O que é o reino? Neste capítulo, vemos que depois de assegurar o reino, Salomão decidiu se casar com a filha de Faraó, o que podemos considerar como um acordo político, porque, naturalmente, uma aliança foi criada entre eles. No entanto, o mais interessante neste capítulo acontece depois de seu casamento. Acontece que Salomão teve um sonho no qual Deus lhe apareceu, para quê? Para lhe dar o que ele quisesse pedir. Diante dessa grande oportunidade de satisfazer qualquer desejo por riqueza, fama, Salomão fez o pedido mais intrigante que um homem em sua posição poderia ter feito. Ele pediu sabedoria para governar. Deus se agradou com o pedido de Salomão. Pois ele não pensou em bens materiais, nem em prazeres efêmeros. Então, lhe deu grande sabedoria. E, além disso, as riquezas e glória que ele não pediu, também lhes foram dadas. Quando Salomão acordou, entendeu que tinha sido um sonho e foi até a Arca da Aliança para oferecer holocaustos, sacrifícios de paz a Deus e um banquete para os seus servos. Se analisamos o pedido de Salomão, podemos dividi-lo em três partes. Um, um coração entendido. Um coração que ouça, pois existe sabedoria na capacidade de entender cuidadosamente o que as partes têm a dizer antes de tomar uma decisão. Dois, para julgar o teu povo. Consiste na capacidade de liderar, guiar, governar. Três, discernir entre o bem e o mal. Essa idoneidade moral é o fundamento do conceito bíblico de sabedoria. Como Deus lhe concedeu o seu pedido, alguns versículos mais adiante vemos um fato que evidencia que o Senhor realmente havia dado sabedoria a Salomão. Duas mulheres prostitutas se puseram perante Salomão, brigando por um bebê que haviam trazido. Uma delas expôs o caso contando ao rei que moravam juntas em uma casa e que uma noite o filho da outra mulher morreu porque a mãe havia se deitado sobre o bebê. E devido a isso, ela se levantou durante a noite, a outra que tinha perdido o filho se levantou e roubou o filho da outra senhora e colocou o bebê morto ao lado dela. Mas ao se levantar, a mãe percebeu que aquilo não era seu filho que havia dado à luz. Perante o rei, ambas afirmavam que o bebê vivo era seu filho. Então Salomão mandou pedir uma espada para dividir o bebê em duas partes e dar uma metade para cada uma. Essa parece ser uma medida drástica e cruel, mas foi uma decisão muito sábia, já que a verdadeira mãe se comoveu e preferiu que dessem o bebê a outra mulher para que não fosse morto. Dessa forma, Salomão pôde descobrir que essa era a mãe, pois teve compaixão do bebê e, consequentemente, ordenou que seu filho fosse entregue a ela. Com esse episódio e com tantas outras decisões tomadas durante o seu reinado, Salomão é considerado o rei mais sábio que Israel teve e, como ele, nós também podemos nos achegar confiantes a Deus e fazer o mesmo pedido que Salomão fez. Sabedoria! O Senhor está ansioso de que, hoje mesmo, você e eu possamos pedir um coração que entenda a sua vontade, que tenha discernimento para diferenciar entre o bem e o mal. Deus quer nos abençoar com sabedoria. Por isso, peçamos sabedoria sem medo. Sabedoria para viver a vontade do Senhor. Você não acha que esse é um excelente pedido? Que Deus abençoe você. Peça a Deus sabedoria. Amém.